Então, vamos ver o 6, tá? Vamos ver o comportamento desses 6, porque aí a gente vai ter que analisar todo esse contexto dos intermediários também, tá? O 10, teremos que analisar o 15. Então, em relação ao que andou o 5, né? O que o 6 tinha que fazer? Tinha que romper o topo, certo? Ele conseguiu fazer isso? Não conseguiu. Então, isso faz com que o 7 possa cair? Sim. Viram que ele foi primeiro para baixo? Testou a mínima e testou a máxima do 4. O que ele fez fazendo isso? Testou o 5, sendo o gatilho lá do 10 e do 15 minutos. Esses gatilhos? Então, qual é a probabilidade do movimento? O movimento pode tentar romper o topo. Ah, mas ele também está vindo 50% de baixo aqui. Sim, é porque ele fica entre os dois pontos, porque é uma questão de alvos, entendeu? Quando você vê, por exemplo, um 6 que não sobe e venda no 7 que a gente comentou, em relação ao 50% do 30, onde que a gente identifica esse padrão de falha? Lá no minuto. Aqui, ele veio e fez um pullback e não rompeu o topo. Devolveu o topo. Então, continuidade de baixa. Testes aqui na região dão venda, né? E no 15 minutos também, rompimentos ali, venda com certeza, né? Testes para cima da região de 50%, entrada de venda.